Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura e de quarentena. Se você ainda não é inscrito no canal, não fica moscando, se inscreve e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. Também acompanha a gente nas redes sociais, por Facebook Litera Negra, Twitter e Instagram, arroba Litera Negra. Você pode também nos ajudar a manter e melhorar o canal através do Apoia-se, que é uma ferramenta de colaboração coletiva, onde a partir de um real por mês, você ajuda a fortalecer o canal. Mas se você não está em condições financeiras no momento, você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo com seus contatos. Queria também agradecer e mandar um salve para o meu amigo Vander, das camisetas lá do posto. Que mais uma vez nos presenteou com essa camisa aqui linda do Malcom, conseguindo a façanha de me deixar ainda mais bonito nos vídeos do Litera Negra. Vou deixar o link das camisetas do lado posto na descrição desse vídeo. Antes da gente começar a falar sobre o livro de hoje, eu queria pedir para que todos vocês ficassem atentos e atentas às palavras do meu amigo Samuel, que é médico e está atuando na linha de frente de batalha contra o coronavírus lá no Amazonas. Oi, bom dia, meu nome é Samuel, brasileiro. Estou aqui a pedido do meu amigo Messias para falar um pouquinho aqui no canal do Litera Negra sobre um pouquinho da minha experiência aqui em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade que se encontra a 150 quilômetros de Manaus e que só tem duas formas de chegar aqui, ou por avião, que dura mais ou menos uma hora e meia, ou de ir pelo Rio Negro, de barco, durando aproximadamente de 24 a 36 horas. São Gabriel da Cachoeira é uma população de 40 mil habitantes, sendo 80% a 90% aproximadamente compostos de indígenas. Vivem aqui 23 etnias de indígenas e é a única cidade do Brasil quadrilíngua, que tem três idiomas oficiais, além do português, o Inhagatu, o Baniu e o Tucano. Eu sou oficial médico do Exército Brasileiro, estou trabalhando aqui no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, que é o único hospital que existe para atender toda essa população de 40 mil habitantes. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês das maiores dificuldades da gente como médico e como corpo de saúde nesse contexto de pandemia do coronavírus aqui na cidade. E acaba que a quantidade de funcionários, no geral, que trabalham no hospital é menor do que a quantidade que seria necessária para trabalhar efetivamente num contexto de pandemia. Além disso, temos um problema estrutural muito grande, desde a parte de laboratório, que no início da pandemia nós não tínhamos laboratórios básicos, agora melhorou um pouco, mas ainda falta, até a parte de oxigênio, porque como por sermos e estamos na cidade tão longe da capital, o suprimento de oxigênio acaba sendo falho. Além dessa parte técnica e estrutural, a gente encontra aqui uma limitação social que dificulta muito o combate à pandemia, que é a dificuldade de acesso aos meios de formação. O serviço de internet mais barato daqui e mais popular custa em torno de R$ 300, com uma velocidade de baixíssima qualidade de 1 MB por segundo e, além disso, falha muito ao longo do dia. Tem apenas uma emissora rádio ou televisiva e, como a maior parte da população não tem condições financeiras de custear um rádio, uma TV ou internet, o meio de comunicação mais popular existente aqui na cidade são os grupos de WhatsApps, que já são conhecidos por toda a população. E isso predispõe à disseminação de desinformações ou das famosas fake news. Um dos exemplos foi quando saiu a cloroquina e a hidroxicloroquina como dois medicamentos promissores no combate ao coronavírus. Já foi cidado aqui como vitória ganha e a população retornou todas as ruas quebrando todo o isolamento social que estava existente. E essa credibilidade que é dada a essas fake news evidencia também o baixo grau de escolaridade da população de maneira geral, né? Como no resto do Brasil, e ainda pior aqui, o acesso à universidade é muito dificultado por essa precariedade. Eu gostaria de vencer a galera do Litera Negra e a Messias que me convidou aqui para dar meu depoimento. E eu espero que eu tenha ajudado, né? Contando um pouco da minha experiência aqui em Sanga Barocachoeira, atuando como oficial médico. E até mais aí! Meu muito obrigado ao Samuel e também à Helena e à Mari que já apareceram em outros vídeos aqui falando sobre os cuidados frente à pandemia do coronavírus. Sinceramente, eu não acho nem que a gente deveria estar discutindo sobre a realização ou não do Enem no final do ano. Para além das centenas de mortes que o Brasil vem acumulando já há semanas, no dia 19 de maio chegamos a mais de mil mortes em 24 horas. Foi um total de 1.179 famílias que choraram a perda dos seus entes queridos. Mas como se não bastasse um vírus, a gente ainda tem que lidar com um verme fascista e toda a sua corda de perversos. Enquanto o MEC insistia na manutenção do Enem para o final do ano, eles usaram o dinheiro público naquele lixo de propaganda. Ela começa, vocês já devem ter visto, com um ator questionando e se uma geração de futuros profissionais fosse perdida. Ele cita médicos, enfermeiros, engenheiros e professores. E questiona Isso seria bom para o Brasil? Falando só dessas profissões que foram citadas, é importante a gente dizer que médicos, enfermeiros, engenheiros e professores configuram dentro da lista de vítimas do coronavírus. Porém, o coronavírus tem um rival à altura quando o assunto é ceifar vidas. E não, eu não estou falando do pneu que estourou na cara do primo de alguém. Mas fica essa pergunta, e se uma geração de futuros fosse perdida? Marcos Vinícius, 14 anos, Agatha Félix, 8 anos, Jennifer Silene, 11 anos, Cauê Ribeiro, 12 anos, Cauã Peixoto, 12 anos, Cauã Rosário, 11 anos, João Pedro, 14 anos. Uma geração de futuros, crianças negras, todos e todas assassinados pela violência policial com a bênção do Estado burguês. Não acreditem em contos de fardas. E falando em vermes, o livro que vamos falar aqui é de uma figura tão desprezível quanto o antepresidente. José Bento Renato Monteiro Lobato. Parece até uma confusão, né? José Bento Renato. Popularmente conhecido como Monteiro Lobato, ou como a gente costuma chamar lá em Pernambuco, uma alma cebosa. Nascido em 18 de abril de 1882, Ariano, talvez não por acaso o mesmo signo do antepresidente, olha aí as referências. Ele é o autor do Cinto do Picapau Amarelo e também desse livro aí que foi a pior coisa que eu já tive o desprazer de ler em toda a minha vida. Eu tô falando do livro chamado O Presidente Negro, que foi publicado em 1926. É um livro relativamente curto, ele tem pouco mais de 120 páginas, mas é a prova contundente de que qualquer pessoa, não importa quem seja, pode falar pouco e ainda assim falar muita merda. Inicialmente, ele tinha o título chamado O Choque das Raças, mas 20 anos depois de sua publicação, alteraram o título original, mas deixaram o livro, né, daquele jeito que vocês vão ver. Esse livro é o único que foi pensado para o público adulto e ele tá catalogado como um livro de ficção científica. Nela, a gente vai conhecer alguns personagens, entre eles, o Ailton Lobo, que é um trabalhador comum, também o professor Benson, que é um cientista, e a sua filha, Miss Jane. E só um parêntese pra vocês, a Miss Jane é uma espécie de alter ego do Monteiro Lobato, um tipo de Emília adulta. Ailton, ele consegue, a muito custo, comprar um carro, o que parecia ser o objetivo da vida dele, porque, pra Ailton, pedestres eram seres abomináveis e desprezíveis. E aí, esse carro, acaba ali garantindo uma promoção no trabalho, só que, é em um desses rolezinhos, que ele acaba sofrendo um acidente e o seu veículo acaba tendo perda total. E aí, ele é levado pra onde? Pra um hospital? Não, porque nessa época ainda não existia o SUS. Ele é levado pra um castelo. Nesse castelo, que pertence ao professor Benson, ele é curado dos seus ferimentos e, quando toma consciência de que o seu carro foi totalmente destruído, ele chega a dizer que preferia ter perdido os dois braços no lugar do carro. Com vergonha de voltar pra cidade sem o seu automóvel, o Ailton acaba propondo ao professor Benson que ele o aceite como um dos seus empregados no castelo. E, a essa altura, tanto o professor quanto a Miss Jane viviam de acumular consecutivos prêmios da loteria. Essa história é ambientada entre o Rio de Janeiro nos anos de 1920 e também os Estados Unidos no ano de 2228. Mas como é que se dá esse salto temporal na história? Vou mostrar pra vocês. É nesse palácio barra castelo que o Ailton acaba se apaixonando pela Miss Jane que é a filha do professor Benson e não por acaso ela é loira dos olhos azuis e com a pele branca como a neve. Miss Jane apresenta ao Ailton aquela invenção mais brilhante do seu pai chamada de Orviroscópio que era uma espécie de telescópio onde eles podiam observar o futuro. É através dessa máquina inclusive que eles conseguiam olhar pro futuro ver os resultados da loteria e jogar e vencer consecutivas vezes. Pensando bem essa máquina ia cair muito bem pra todo mundo que tá na dependência do auxílio emergencial. é através das visões proporcionadas pelo porviuroscópio que a Miss Jane apresenta ao Ailton acontecimentos do futuro em especial uma visão detalhada dos Estados Unidos no ano de 2228 na ocasião da eleição do primeiro presidente negro da história do país. Nesse momento da disputa eleitoral havia o candidato branco que era o presidente que tentava sua reeleição e também acontecia a ascensão do partido feminista onde o Monteiro Lobato chama por algumas vezes de mamíferas raivosas e também existe o partido negro. Com a primeira candidatura de uma mulher branca ao cargo de presidente do país acaba havendo uma cisão entre as pessoas brancas onde os homens brancos mantém seus votos no candidato branco agora as mulheres brancas votam todas na candidata branca enquanto o candidato negro que é o Jim Roy acaba dizendo para que todos os negros tanto homens quanto mulheres ao invés de votar em um daqueles dois brancos votem nele mesmo. O resultado é a vitória do presidente negro pela primeira vez no país. A partir daí gente é só ladeira abaixo. A candidata feminista para vocês terem uma ideia ela tem uma espécie de epifania e ela reconhece que essa tentativa das mulheres de buscar a emancipação dos homens acabou causando um grande mal que é a vitória do presidente negro. O Jim Roy por sua vez era um personagem cheio de contradições. Primeiro que ele odiava o fato de ser negro. E nesse momento há também um avanço da ciência onde eles acabam criando uma espécie de creme que clareia a pele das pessoas e muitos negros inclusive o Jim Roy acabam utilizando desse creme para ficar mais parecido com o branco. segundo Monteiro Lobato a aparência que eles tinham eram de baratas brancas. Porém havia a textura do cabelo que acabava impedindo que eles se misturassem aos brancos. Inclusive Monteiro Lobato vai dizer que o tipo de cabelo das pessoas era o que acusava se ela era negra ou não. Nesse momento surge mais um avanço da ciência que é o desencapelizador. Um remédio que as pessoas passavam a usar onde se desmanchava os cachos. Só que existia algo que não era revelado sobre esse desencapelizador que tinha sido produzido pela indústria farmacêutica estadunidense com o objetivo de atender aqueles negros que queriam se parecer cada vez mais com os brancos. Onde além de tirar os cachos das pessoas também fazia com que quem utilizasse ficasse estéreo. Agora alerta de spoiler Mas spoiler com quase 100 anos ainda é spoiler? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre isso. O presidente negro o Jim Lloyd ele passa por esse tratamento tanto o clareamento da pele como também do desencapelizador mas ainda assim ele não se sente branco o suficiente e em outras palavras ele acaba pedindo arrego ao ex-presidente branco dizendo que ele não tem capacidade mental suficiente para gerir o país enfim o ex-presidente acaba virando presidente novamente. É isso fim da história sério um lixo esse livro esse livro foi escrito três semanas antes do Monteiro Lobato viajar para os Estados Unidos em mais uma de suas viagens diplomáticas tem gente que acaba colocando esse livro na categoria de brincadeiras talentosas mas na verdade esse livro nos dá uma ideia de como seria o amanhã se Monteiro Lobato fosse o reformador para o bem ou para o mal a gente tem que concordar que esse livro acaba apresentando para as pessoas o pensamento de grande penetração tanto psicológica quanto social é que nesse livro Monteiro Lobato aponta com clareza para o horizonte de perfeição tendo como base a eugenia e ele deixa isso muito claro em vários diálogos que acontecem no livro e eu separei em especial um deles para vocês Ailton aponta a nossa solução foi admirável dentro de 100 ou 200 anos terá desaparecido por completo o nosso negro em virtude de cruzamentos sucessivos com o branco não acha que fomos felicíssimos na nossa solução Miss Jane sorriu de novo com um meigo e enigmático sorriso do professor Benson não acho disse ela a nossa solução foi medíocre estragou as duas raças fundindo-as o negro perdeu as suas admiráveis qualidades físicas de selvagem e o branco sofreu a inevitável peora de caráter consequente a todos os cruzamentos entre raças dispares caráter racial é uma cristalização que as lentes se vai operando através dos séculos o cruzamento perturba essa cristalização lhe que fala torna instável a nossa solução deu um mau resultado e mais à frente nesse mesmo diálogo ela completa o amor matou no Brasil a possibilidade de uma suprema expressão biológica o ódio por sua vez criou nos Estados Unidos a glória do eugenismo humano mas o que é essa eugenia é uma teoria racista muito antiga mas que veio a ganhar esse nome a partir do século 19 com Francis Galton que por acaso era primo do Charles Darwin e definiu a eugenia como os estudos dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente nos Estados Unidos de 2228 imaginado por Monteiro Lobato os casamentos interraciais já haviam sido totalmente proibidos e também as gestações só eram permitidas com aval do governo um teste que todos os casais faziam para assegurar a pureza racial inclusive quando ainda na gestação era identificado qualquer tipo de anomalia essa gestação era interrompida e todos os bebês que chegavam a nascer eram tão somente aqueles considerados da mais pura perfeição racial ou seja para Monteiro Lobato a sociedade ideal é um tipo de esparta da antiguidade lembra que eu falei que o Monteiro Lobato passou três semanas escrevendo esse livro antes de uma viagem para os Estados Unidos então ele tinha a pretensão de ser um grande escritor nos Estados Unidos não faltaram tentativas com esse livro que ele utilizou como uma espécie de currículo ele entregou para seis editores diferentes e todas as seis recusaram o livro categoricamente para vocês entenderem o nível de baixaria desse livro a gente precisa imaginar como eram os Estados Unidos nos anos de 1920 havia saído a pouco tempo da escravidão não tão pouco assim como o Brasil mas ainda havia diversos Estados segregados com locais para negros e locais para brancos onde havia também uma série de atentados às comunidades negras com cruzes incendiadas nos seus quintais com a atuação da Kukluskan em diversos Estados mas ainda assim seis editoras diferentes tiveram que responder para o Monteiro Lobato pô amigão esse livro aí tá muito pesado anos mais tarde o Lobato acaba escrevendo para um amigo numa carta e se ele tivesse chegado nos Estados Unidos anos antes ou pouco tempo depois do final da escravidão o seu livro seria um grande best-seller o fato é que a gente acaba observando vários desses ideais propostos por Lobato no seu livro sendo colocados na prática do cotidiano da Alemanha nazista tanto pelos campos de concentração de trabalho forçado como também nos campos de extermínio para os indesejáveis como também a esterilização forçada é um outro fato também que a eugenia não foi aplicada apenas à Alemanha nazista os Estados Unidos por exemplo foi um dos países que mais incentivou as pesquisas nessa área inclusive tendo esterilizado forçadamente mais de 70 mil pessoas até os anos de 1980 o Brasil por sua vez não foi só o primeiro país da América Latina a pesquisar e aplicar a eugenia como também teve um movimento próprio um movimento interno de eugenia médicos engenheiros jornalistas e vários nomes que eram considerados como a elite intelectual da época apontavam para a eugenia como a solução para o Brasil por aqui rolou não só congressos sobre o tema como também rolava concurso da eugenia onde premiava as três crianças com maior nível de pureza racial ou aquela que mais se aproximava ao ideal eugênico quem fazia parte desse movimento eugênico? ele mesmo Monteiro Lobato em uma carta escrita a Renato Quer que é considerado por muitos o pai da eugenia no Brasil Lobato escreve precisamos lançar vulgarizar essas ideias a humanidade precisa de uma coisa oda é como uma vinha é isso gente como eu falei no começo do vídeo Monteiro Lobato era uma alma cebosa entendo que algumas pessoas podem não gostar desse vídeo vez ou outra aparece algum lobatista por aí entendo também que elas estão cobertas com suas respectivas razões preconceito e falta de interpretação de texto ou só perversidade mesmo por isso que entendo concordar já é outra coisa que aí já seriam duas pessoas falando merda não pontuar que um dos maiores expoentes da literatura brasileira escreveu um lixo desse é um erro grave a cara a gente branca que porventura não gostar desse vídeo eu queria dizer que o canal se chama Litera Negra se fosse para agradar pessoas brancas se chamaria Academia Brasileira de Letras nunca será repetitivo demais a gente lembrar de Aimé Cesare e seu discurso sobre o colonialismo vocês devem lembrar a gente falou um pouquinho sobre isso no nosso último vídeo Aimé faz uma crítica contundente aos europeus onde os acusa de toda aversão que tem a Hitler não ser pelo crime de Hitler contra a humanidade mas tão somente do crime de Hitler contra o homem branco por ele aplicar a Europa um cotidiano de medo e terror que era comum apenas às colônias europeias na África na Ásia e na América agora uma licença poética todos vocês parafraseando Aimé Cesare que compactuam com a Eugenia com Bolsonaro e sua coja de perversos e também pedem pela volta da normalidade tem em seu próprio coração um Hitler agora eu separei alguns dos comentários do nosso último vídeo para ler com vocês Patrícia Ferreira enxurrada de cultura negra e nordestina exatamente isso Victoria Garcia não fica moscando se inscreve no canal papo reto essa vitória tem sabor de mel Renan França o Messias com tanto amor nas palavras e com a difusão de uma literatura importantíssima traz à luz obras inspiradoras bom trabalho irmão eu que te agradeço pela presença pela força e tamo junto tudo nosso Victor Oliveira esse é o verdadeiro Messias o resto é fake cada um tem o Messias que merece na verdade meu muito obrigado a todo mundo que chegou até o final desse vídeo não esquece de deixar o joinha e para encerrar eu quero deixar vocês com um vídeo muito bom que foi organizado pelos estudantes do ensino médio do centro estadual de educação profissional Newton Sucupira que fica lá em Salvador na Bahia que deram uma resposta brilhante aquela propaganda horrorosa publicada pelo MEC sobre o adiamento do Enem esses estudantes nos lembram que só a luta organizada muda a vida é isso gente um butu e viva o rolê do povo negro na literatura a geração de estudantes da escola pública foi ser mais uma vez prejudicada 80% dos estudantes do ensino médio estão na escola pública então somos maioria no país esse descaso tem que acabar e é preciso ir à luta sim mas para reivindicar nos representar para que dias mais justos possam vir por isso é preciso adiar o ENEM esse ano para que nós também tenhamos direito à universidade claro que é preciso estudar mas sem poder ir à escola é difícil pensar em estudar de qualquer lugar quando 9% das classes de E.E. tem computador enquanto 98% da classe A possui um enquanto 40% das classes de E.E. tem acesso à internet esse número chega a 99% na classe A mestre adia a inscrição do ENEM já a prova pode ser de papel digital mas não pode ser mais uma forma de exclusão principalmente imposta pelo médico as provas devem ser adiadas para que respeitem o artigo 205 da Constituição Federal de 81 até a nova data estude você ministro da educação sobre as nossas realidades e aí e aí também